Como em muitas outras cidades da União Europeia, em Bruxelas formam-se longas filas de pessoas que precisam do subsídio de desemprego ou pedem outros apoios criados recentemente pelo Estado para fazer face à quebra da atividade económica derivada da pandemia. O subsídio de desemprego recebeu é suficiente? No meu caso dá apenas para pagar a renda da minha casa. Nada mais do que a despesa da renda. Para comprar comida, tenho de arranjar alguns trabalhos à parte, algo que dê para a comida. Ana Garcia é empregada doméstica, mas deixou de ter muitas das casas onde fazia as limpezas e recebe um subsídio de desemprego de curta duração. Não sei quando toda esta situação vai terminar. É muito duro. É muito duro. A Bélgica, mas também Portugal e outros 14 Estados-membros vão receber empréstimos via programa de crédito SHORE. Trata-se de uma almofada de 100 mil milhões de euros para apoiar a primeira vaga de desemprego de curta duração. Os sindicatos estão satisfeitos com esta tradução da promessa em atos, seis meses depois do início do confinamento. Por fim, a Comissão Europeia conseguiu aprovar a transferência de dinheiro para alguns Estados-membros entre aqueles que submeteram pedidos para receber verbas do programa SHORE. Sabemos que até ao momento foram mobilizados 81 mil milhões de euros. Ainda faltam 19 mil milhões de euros que talvez possam ser usados para prolongar as medidas. Há 16 países que vão beneficiar deste dinheiro, o que consideramos um resultado muito positivo no âmbito das medidas de emergência. Os cinco maiores beneficiários aprovados até agora são a Itália, Espanha, Polónia, Bélgica e Roménia. Portugal aguarda resposta sobre o pedido de 5 mil e 900 milhões de euros para cofinanciar programas de lay-off, simplificado e de retoma da atividade. Depois das propostas receberem parecer positivo da Comissão, têm de ser aprovadas pelo Conselho Europeu, mas os sindicatos querem celeridade noutros pacotes de maior dimensão. Não estou certo de que o dinheiro que foi alocado até agora, estes 100 mil milhões de euros, estejam suficientes para cobrir as despesas do próximo ano. O fundo de recuperação deverá entrar em vigor na primavera do próximo ano, pelo que haverá uma lacuna que é problemática. Outro problema é que, mesmo depois da implementação do plano de recuperação a nível nacional, vai demorar muito tempo a voltar aos níveis anteriores a esta crise em termos de criação de novo emprego. As duas principais economias da zona euro, a Alemanha e a França, ainda não surgem na lista divulgada pela Comissão Europeia, nem são referidas como tendo submetido pedidos de acesso ao longo do mês de praia. Obrigado.